O programa Saber Direito desta semana é com o professor Fernando Neri. O curso é sobre Biodireito. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Este é o Saber Direito, curso sobre análise jurídica da economia. Eu sou Sérgio Mourão Correia Lima, professor de Direito da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Nas aulas passadas, nós tratamos dos aspectos subjetivo e objetivo, tanto do direito quanto da economia. Falamos a respeito dos fatores de produção ou fatores econômicos, a participação direta do mercado financeiro na atividade econômica. Tratamos ainda da produção de moeda escritural, além da moeda real. Falamos a respeito das crises econômicas. E, por fim, tratando os mecanismos de combate à inflação, mecanismos atrelados às taxas de juros e proteção de depositantes correntistas. Na segunda aula, nós falamos a respeito do mercado financeiro, identificando seus diversos compartimentos, as instituições que nele atuam e, efetivamente, identificando no campo delas as operações passivas, ativas e de mera gestão de recursos de terceiros. Tratamos também de um conceito muito importante, que é o de fundos. Não especificamente de fundos de investimento ou de alguma espécie de fundo, mas do Instituto dos Fundos. Muito pouco tratado, muito pouco estudado, muito pouco compreendido por parte da nossa doutrina, seja do direito público, seja do direito empresarial. A temática desta terceira aula é a regulação e a fiscalização das instituições financeiras ou daquelas que atuam no mercado financeiro. E, para isso, nós precisamos visitar o direito público, relembrar as ideias de Estado, as suas funções. E não podemos tratar deste assunto sem cuidarmos também da identificação, da formação dos Estados, ou seja, dos seus elementos mais básicos, mais preliminares ou mais fundamentais. Então, temos que lembrar, nesse sentido, que o poder emana do povo e em nome dele será exercido. A regra basilar. Muito bem. Assim, nós temos uma população, e aí eu estou me referindo apenas às pessoas naturais ou físicas, porque estas é que têm o direito de elegerem os seus representantes. As pessoas jurídicas, as pessoas jurídicas e os entes despersonificados, integram aquilo que a gente pode chamar de população, mas não no seu aspecto eleitoral. Então, esse grupo de pessoas físicas ou naturais, elegem os seus representantes, que são os constituintes, que vão elaborar a Constituição, que vai, por sua vez, distribuir as funções executiva, legislativa e jurisdicional entre os órgãos estatais. O Estado, por sua vez, vai exercer, a partir deste momento, o poder, na forma disciplinada na Constituição, sobre aquelas pessoas, e aqui eu não estou me referindo mais só sobre as pessoas físicas, aqui eu me refiro às pessoas físicas, às pessoas jurídicas e também os entes despersonificados, como os fundos. E, ao me referir às pessoas jurídicas, estou me referindo, estou fazendo menção às pessoas jurídicas estatais, que são representação do próprio Estado, e às não estatais, ainda que com a participação do Estado, como as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Então, esse poder exercido pelo Estado sobre a população que está dentro de determinado território. Lembrando a vocês que os órgãos estatais exercem as três funções e que todas elas, ao final, culminam com a edição de uma norma. Ou seja, a legislação consiste na produção de norma geral, abstrata, inovadora e obrigatória, que é a lei. A administração consiste na aplicação das leis, mediante a produção de normas regulamentares, aqueles conhecidos como atos administrativos. E também a jurisdição consiste na interpretação das leis através de normas, que, em regra, são individuais e não erga homens, que são as decisões judiciais, sentenças, acórdãos e etc. E nisso consiste a diferença entre legislação, produção de leis, e legisexecúcio, ou seja, execução das leis. O poder se manifesta sobre normas que vinculam ou que obrigam as pessoas que estão em determinado território. A primeira função estatal é a legislação, que consiste na produção das leis. As outras duas funções, tanto a função administrativa quanto a função judicional, desempenham ou contribuem para o objetivo de execução da lei. As normas decorrentes da legislação, da administração e da jurisdição, conformam, juntamente com a Constituição no topo, é a ordem jurídica ou ordenamento jurídico dos países. Quando estas três funções, a função de produzir as leis, a função de produzir os atos administrativos, ou de administrar, e a função de praticar os atos jurisdicionais decidindo as diversas lides postas, é exercida de forma plena sobre a população que está em determinado território, nós podemos constatar que aquele Estado é soberano. E nisso se diferencia, por exemplo, do Estado de Minas Gerais ou do Estado de São Paulo, que exerce as mesmas funções, mas não de forma plena. Porque das decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, há recursos para o STJ, para o Supremo Tribunal Federal, e isso mostra que a jurisdição é exercida pelo Estado de São Paulo, mas não de forma plena. Que a legislação, o Estado de São Paulo tem a sua Constituição, tem as suas leis, mas essas leis devem se submeter à Constituição e às leis federais, o que mostra que o exercício da função legislativa não é pleno, sim, limitado. Apenas a função executiva é que não é marcada pela subordinação, ou seja, nada sujeita o governador do Estado de São Paulo, o governador do Estado de Minas Gerais, à presidência da República. Então, esta é a precisa diferença entre soberania, quando essas funções são exercidas de forma plena, da autonomia, quando elas são exercidas, mas não de forma plena. Como nós temos as três funções, isso se aplica ou se estende também ao âmbito do direito internacional. Vejamos, no Brasil vigoram as leis brasileiras. Norma externa, para que tenha vigência no Brasil, tem que ser incorporada o ordenamento jurídico brasileiro na forma prevista à Constituição. Ou seja, nós recebemos, no nosso ordenamento jurídico, os tratados internacionais, mas desde que eles sejam submetidos ao mesmo procedimento de aprovação das leis no Congresso Nacional. Da mesma forma, e aqui é direta em relação com o mercado financeiro, existem algumas orientações, recomendações, normas de caráter genérico, ditados por organismos internacionais, que se equiparam aos atos administrativos, ou às resoluções do Conselho Monetário Nacional, ou normas ditadas pelo Banco Central. Ou seja, também os atos administrativos estrangeiros, ou atos ou práticas equiparadas aos nossos atos administrativos, têm o seu procedimento próprio de incorporação ao ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, é necessário que algum órgão da administração efetivamente o recepcione, como o caso das recomendações do Comitê da Basileia, que têm sido incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro, por norma ditada pelo Conselho Monetário Nacional. Também as decisões judiciais que prevalecem no Brasil são aquelas produzidas pelo Poder Judiciário Brasileiro. Para que uma decisão judicial estrangeira seja incorporada, há necessidade do mecanismo do execuato, ou seja, do execute-se, lançado pelo Superior Tribunal de Justiça na forma da Constituição Federal. Portanto, tanto o cumprimento de decisões, não sentença, se submete ao EZ4, o Estrito Censo, quanto as sentenças estrangeiras se submetem ao processo de homologação de sentença estrangeira. Então, as três funções, legislação, administração e jurisdição, que prevalecem no Brasil, são as brasileiras. Entretanto, nós podemos receber de fora, desde que as instituições brasileiras recepcionem, tanto as leis, tratados internacionais, quanto os atos administrativos, quanto as decisões judiciais vindas do exterior. Esse é o mecanismo de incorporação das normas externas ao território brasileiro. Muito bem. Essas noções fundamentais de teoria geral do Estado e de direito internacional revelam que o exercício da legislação, da administração e da jurisdição em matéria financeira, no Brasil, compete aos órgãos nacionais. Isso não impede que nós aceitemos e incorporemos ao ordenamento normas ditadas por instituições externas. O artigo 192 da Constituição Federal diz, o sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares, leis complementares, que disporão, inclusive, sobre a participação de capital estrangeiro nas instituições que o integram. Desse modo, mais uma vez, cabe ao nosso poder legislativo editar as leis em matéria de sistema financeiro e de mercado financeiro. Cabe aos nossos órgãos executivos ou da administração editar normas para o cumprimento, a execução do disposto em lei. E cabe ao poder judiciário, aos órgãos jurisdicionais brasileiros, as decisões que atendam ao consumidor brasileiro, que atendam à população brasileira, que dêem a eles a máxima segurança. Nós percebemos, então, que existe, não apenas no tema financeiro, mas em todo o direito público brasileiro, duas preocupações, dois princípios que estão refletidos nas nossas normas e na nossa Constituição. Primeiro, a preocupação em que não haja concentração de funções nos mesmos órgãos. Ou seja, nós, pelo nosso sistema de tripartição de poderes, não gostamos, não queremos, não pretendemos, não vemos como adequada a concentração das três funções de um órgão só. Nós gostamos que hajam órgãos responsáveis pela produção de leis, ainda que com contribuição de outros órgãos. No processo legislativo, cabe ao Congresso Nacional, com sanção da Presidência da República, a iniciativa pode ser de algum outro órgão, mas, enfim, a condução do processo legislativo, Congresso Nacional. sem atribuir ao Congresso Nacional as funções administrativas e funções judicionais. Enfim, nós não gostamos, não queremos, não vemos como recomendável que todo o poder, todas as funções sejam concentradas no mesmo órgão. A segunda regra, o segundo princípio, o segundo ditame básico nesse exercício estatal é o de que aquilo que é de maior relevância, aquilo que é ou que são os ditames do nosso país, do nosso Estado, aquilo que tem a ver com os interesses maiores da população brasileira, devem ser tratados por lei, devem ser objeto de um debate mais amplo, mais cuidadoso, não podem ser objeto de emissão ou de regulação por mero ato administrativo, merecem um cuidado maior. Esses são, portanto, os dois princípios. O princípio que atribui os temas de maior relevância é o debate próprio do processo legislativo e a concentração do poder de império, que não se concentre ou as práticas para evitar a concentração do poder de império através de suas três funções nos mesmos órgãos. Com isso, nós passamos à primeira pergunta do estudante nesta terceira aula da análise jurídica da economia. Olá, professor. Meu nome é Thalita Lacerda e eu gostaria de saber se há legislação regulando todas as atividades praticadas no mercado financeiro. Não, não há. Não há essa legislação que cuide de todo o tema financeiro. Existem, sim, normas esparsas, ou seja, existem normas, até leis complementares sobre previdência complementar, existem normas sobre consórcio. as atividades dos bancos são parcialmente reguladas por lei e numa parte bem pequena. Nós tínhamos na redação original do artigo 192 da Constituição Federal a obrigação do Congresso Nacional efetivamente debater e trazer legislação e não norma administrativa sobre temas complexos, como, por exemplo, a limitação da taxa de juros, missão que o Congresso Nacional nunca se dispôs a enfrentar. Então, nós temos, sim, várias lacunas legislativas do mercado financeiro, vários temas importantíssimos do mercado financeiro que não foram tratados pelo legislador e que acabam sobrando para a regulação ou regulamentação para quem prefere dessa forma, dos órgãos administrativos ou vinculados à administração. Retomando aqui, no Brasil, então, as funções legislativas são exercidas pelo Congresso Nacional através da Câmara dos Deputados do Senado, as funções judicionais pelos diversos órgãos do Poder Judiciário, as funções executivas são primordialmente exercidas pela Presidência da República, pelos Ministérios, pelos demais órgãos e autarquias. Lembrando que essas funções administrativas englobam o fomento da atividade econômica, a fiscalização e a prestação de serviços públicos. E aqui eu chamo especial atenção para a fiscalização, que nas palavras da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, em sentido amplo, chamado polícia administrativa, compreende a execução das restrições impostas por lei ao exercício de direitos individuais em benefício do interesse coletivo, ou seja, compreende as medidas de polícia, licenças, autorizações, fiscalização e sanções. Ou seja, são exatamente os atos praticados por aqueles entes que nós abordamos na aula passada, no caso do mercado financeiro estrito senso, conselho monetário nacional, banco central, etc. Então, nós temos funções legislativas, jurisdicionais executivas e dentro das funções executivas o dever de fiscalização dos entes públicos. Então, precisamos distinguir interesse público de interesse coletivo e de interesse particular. do Estado. Vejam só, interesse público tem a ver com o interesse do Estado e, indiretamente, com o interesse de toda a população brasileira, porque toda a população brasileira forma o Estado. é, e aí eu não estou falando apenas dos interesses da população pessoas físicas ou naturais, estou falando das pessoas jurídicas e dos entes despersonificados. Quando eu falo do interesse público, eu falo do interesse do Estado diretamente e, indiretamente, do interesse de toda a população brasileira. Diferente disso, é o interesse coletivo ou de uma coletividade maior ou menor de pessoas. É um grupo de pessoas que não é tão amplo quanto o interesse público, porque não envolve toda a população brasileira, mas é maior do que o interesse individual ou particular de uma determinada pessoa física, jurídica ou ente despersonificado. A atividade financeira, ela toca a um só tempo interesses públicos, coletivos e individuais. Primeiro, porque a atividade financeira produz moeda escritural, que tem a ver com a economia como um todo, tem a ver com a inflação, com as diversas atividades, a quantidade de recursos em circulação dentro do país, também tem a ver, a economia também tem a ver com interesses públicos e interesses coletivos, porque ela é que proporciona os recursos financeiros que são o terceiro fator produtivo, ou seja, o terceiro fator econômico, ou seja, o terceiro fator de propulsão da economia de um país. A três, também há interesse público, porque os estados também recorrem às instituições financeiras, ou ao dinheiro que elas lhe proporcionam, mediante o pagamento de juros pela taxa Selic, conforme nós vimos na nossa primeira exposição. Há quatro, porque o Estado também atua como instituição financeira, através do BNDES, ou da Caixa Econômica Federal, ou do Banco do Brasil. Há cinco, porque as instituições financeiras, grande parte delas, capta recursos da população como um todo, e gerencia recursos de uma coletividade de pessoas. Portanto, nós temos interesse público e interesse coletivo envolvido. Lembrando aqui do teor do artigo 17 da Lei 4595 de 64, referido na aula anterior, que diz, consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas, públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Portanto, tocando os interesses da população brasileira como um todo e de coletividade de pessoas em cada instituição financeira propriamente dita. e a seis, porque as instituições financeiras podem ser um meio utilizado, seja para o desvio de recursos públicos, seja para a má aplicação, ou para a má aplicação dos recursos de uma coletividade de pessoas, maior ou menor. Então, essas instituições financeiras envolvem interesse público, interesse coletivo, além do interesse particular, e, portanto, merecem redobrado cuidado. Por isso, as três funções do Estado, legislativa, executiva e jurisdicional, precisam de muita atenção. A legislação em matéria de mercado financeiro, tem que ser cuidadosamente debatida pelo Congresso Nacional, pelo menos as normas principais, pelo menos as normas basilares. Essas têm que estar definidas em lei. Nós não podemos atribuir essa função aos órgãos da administração. A fiscalização, atividade própria da administração, ou que compõe a terceira função do Estado, tem que ser efetiva e transparente e não exercida isoladamente por parte do órgão fiscalizador. É muito importante que haja a participação do Ministério Público, da Polícia, dos órgãos de controle da concorrência, por exemplo, a Secretaria de Direito Econômico e o CAD. ou seja, esta fiscalização, ela tem que ser ampla e restrita, efetiva e exercida em parceria pelos órgãos do Estado, não por um apenas, mas por todos eles responsáveis pela fiscalização. A jurisdição deve ser exercida em tema de mercado financeiro, levando em consideração aquele que é o maior destinatário do poder público e do poder do Estado ou do poder do império, que é a população brasileira e aqui me refiro às pessoas físicas, às pessoas jurídicas e aos entes despersonificados. E é exatamente neste contexto que nós temos experimentado a reforma do Estado brasileiro, a mudança do Estado brasileiro, não nesse governo, nem no anterior, nem naquele que veio antes. A proposta de reforma do Estado é algo que vem sendo debatida de longa data. E nós, aqui no Brasil, copiamos o modelo das agências reguladoras que vem do direito norte-americano e que vem do direito europeu. Ou seja, nós copiamos o modelo que prevê agências reguladoras que atuam em setores específicos do mercado, que podem ou não conviver com a atuação do CAD e da Secretaria de Direito Econômico no que toca a temas de concorrência. Existem, é verdade, agências reguladoras que veem com bons olhos a colaboração do CAD. Existem outros, outras agências reguladoras que entendem essa interferência como ingerência. Então, se vocês me perguntarem se o Banco Central do Brasil vê a participação do CAD na análise das operações de fusões ou de movimentações no campo das atividades bancárias, eu vou lhes dizer que acho, a informação que tenho, é que o Banco Central não vê com bons olhos a participação do CAD nesse tipo de operação envolvendo instituições financeiras. e também no nosso modelo de agência reguladora setorizado e nem sempre com a participação do CAD no direito de concorrência, o nosso modelo também concentra perigosamente as três funções do Estado em determinados órgãos. Então, esses órgãos cuidam de legislar propriamente dito, porque apesar das regras serem tidas como regulamentos, elas são regra geral, abstrata, inovadora e obrigatória, ou seja, praticamente força de lei. Esses mesmos órgãos exercem a administração porque fiscalizam e exercem a jurisdição porque esses órgãos processam e julgam os agentes econômicos, ou seja, aqueles que atuam no mercado financeiro. no mercado financeiro brasileiro, ainda que não designadas por agências reguladoras, estas três funções vêm sendo desempenhadas por aqueles órgãos aos quais nós nos referimos na aula passada. O mercado financeiro estrito censo, Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil. Mercado de títulos e valores imobiliários, Conselho Monetário Nacional e CVM. Mercado de Previdência Complementar e de Seguros, Conselho Nacional de Seguros Privados, SUSEP. Mercado de Previdência Complementar fechado, Conselho Nacional de Previdência Complementar e PREVIC. Portanto, as agências reguladoras no modelo brasileiro atuam em determinado setor, nem sempre com a colaboração do CAD e exercendo as três funções do Estado dentro do seu âmbito de atuação. A título de exemplos, Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil vêm editando normas indistintamente que são regra geral, abstrata, inovadora e obrigatória. O Banco Central, nem sempre de forma eficiente e transparente, vêm exercendo a fiscalização sobre as instituições financeiras, os bancos, os consórcios. O Banco Central vem processando e julgando os processos em que se apura responsabilidade administrativa e aplicando sanções às instituições financeiras e seus gestores, bem como decretando e conduzindo os processos de intervenção e liquidação extrajudicial, nos quais o Conselho Monetário Nacional, nesses processos, que são julgados, processados e julgados pelo Banco Central, o Conselho do Conselho Monetário Nacional funciona como órgão recursal. Então, vejam só, Banco Central e Conselho Monetário Nacional exercendo as três funções, basicamente legislando, fiscalizando e exercendo também a função jurisdicional. com isso, nós vamos à segunda pergunta por parte do estudante. Olá, professor, meu nome é Pedro Sánchez. Eu quisiera saber se o Banco Central pode legislar em matéria de bancos. Nós não podemos dizer que o Banco Central pode legislar. Por se tratar de órgão, é uma autarquia, mas que vem exercendo as funções ou basicamente vem funcionando como autoridade fiscalizadora. Ao Conselho Monetário Nacional cabe regulamentar nos limites da lei a atuação das instituições financeiras no mercado financeiro estrito senso, no sentido estrito. Da mesma forma que cabe ao Conselho Nacional de Previdência complementar regulamentar nos limites da lei aquilo que foi ditado pelo legislador para as instituições de Previdência complementar fechadas. E compete a Previc fiscalizar. Então, é muito importante que a gente faça a distinção. Legislar cabe ao legislador. Regulamentar cabe ao órgão regulamentar. Fiscalizar cabe ao órgão de fiscalização. Como o legislador tem se omitido em determinados pontos, não trazendo norma legal sobre determinados assuntos, o órgão regulador ou regulamentador, como preferem alguns, é que tem exercido estas funções. Então, o Banco Central não pode legislar sobre esse tema. Poderia, sim, editar normas complementares para a execução daquilo que é o disposto em lei. Vou me reportar a um parecer recente do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Roberto Grau, acerca exatamente desse princípio da legislação, se a agência reguladora pode legislar, não pode legislar e etc. Então, palavras do ministro. No texto do artigo 5º, 2, da Constituição do Brasil, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Há visível distinção entre vinculação às definições da lei e vinculação às definições dela decorrentes, isto é, fixadas em virtude dela de lei. No primeiro caso, estamos diante da reserva da lei. No segundo, em face da reserva da lei em termos relativos ou reserva da norma, norma que pode ser tanto legal quanto regulamentar ou regimental. O poder executivo estará autorizado a exercer função regulamentar apenas se e quando uma lei, lei em sentido formal, o autorizar a praticar esse exercício. Nos termos desta lei e na amplitude definida por esta lei estará autorizado a inovar o ordenamento jurídico nesta amplitude. E ele então prossegue. Cumpre de start verificarmos se a lei é conferir fundamento ou exercício de função regulamentar pelo Conselho de Gestão da Previdência Complementar, bem assim se há a Secretaria de Previdência Complementar, SPC, hoje designada por PREVIC. A lei atribuiu essa função. a PREVIC é órgão fiscalizador, desempenha função administrativa, a ela não cabe o exercício de função regulamentar, a lei somente a autoriza a subsidiariamente ao dever de fiscalizar, expedir instruções e estabelecer procedimentos para a aplicação das normas relativas à sua área de competência. Vale dizer, explicitar comportamentos atribuíveis às entidades fechadas de Previdência Complementar. A instrução editada pelo Secretário de Previdência Complementar é ato subalterno, não se lhe pode atribuir caráter regulamentar, mesmo porque o artigo 74 da Lei Complementar 109 de 2001, que rege esse tipo de atividade, nela indicado como um dos seus fundamentos, não lhe confere função de órgão regulador, mas fiscalizador. muito bem, nós tivemos, em virtude da reforma do Estado, um aumento da estrutura estatal destinada à regulação e à fiscalização. Esse modelo proposto no Brasil preocupa porque ele pode resultar em descrédito ou em desvio de finalidade. Vejam só, no modelo regulatório norte-americano que vem influenciando na estruturação do nosso sistema, o sucesso se dá a alguns fatores, conforme demonstrou Pedro Dutra. Um, o legislador, nas leis que criam as agências reguladoras, tem observado criteriosamente os dispositivos constitucionais. Dois, os demais órgãos do Estado responsáveis pela fiscalização, que no caso do Brasil são o Ministério Público, a Polícia, o CAD, tem tido atuação presente ou tem contribuído para o exercício da fiscalização nos diversos setores da economia. há uma preocupação lá nos Estados Unidos de proteger o consumidor contra a postura das agências reguladoras, ou seja, o consumidor tem que ser atendido ou tem que ser tratado de forma razoável pelas agências reguladoras. Outra questão crucial para o sucesso do sistema americano, há uma separação das agências reguladoras com os órgãos governamentais. Nós não podemos ter ingerência dos órgãos governamentais, do poder executivo sobre o funcionamento das agências reguladoras. Então, os mandatos são por termo fixo, de modo a que aquele que tem assento, os dirigentes das agências reguladoras não possam ser demitidos sem critério e por razões políticas. Outro fator muito importante, que os dirigentes das agências reguladoras respondam pessoalmente pelos atos que praticarem. ou seja, são os atos desses dirigentes que podem trazer prejuízo e se podem trazer prejuízo respondem eles, dirigentes das agências reguladoras no campo administrativo, responsabilidade administrativa, no campo civil, responsabilidade civil e no campo penal, responsabilidade penal pelos atos que praticarem. Além disso, as agências reguladoras lá são objeto de constante fiscalização por parte do Senado Federal. E tanto as agências reguladoras como os seus dirigentes devem se pautar pelos princípios que regem a administração pública, ou seja, pelos princípios basilares do direito administrativo, como o da impessoalidade, da moralidade e etc. No Brasil, como é que isso vem ocorrendo? Ou seja, como é que as nossas agências reguladoras, e eu me refiro principalmente àquelas do mercado financeiro, aqueles entes responsáveis pela regulação e fiscalização do mercado financeiro têm sido estruturadas? Primeiro, ao contrário de outros legisladores, o nosso não tem cuidado de desempenhar as suas funções. Ou seja, criar agência reguladora não significa se exonerar da responsabilidade de legislar efetivamente sobre o mercado, pelo menos que seja para traçar os seus princípios, as suas regras básicas. A lei complementar referida na redação original do artigo 192 nunca foi editada, porque o Congresso Nacional não se dedicou à produção desse texto legislativo. Enfim, nós precisamos de um legislativo que se disponha a regular os temas do mercado financeiro, ainda que os princípios gerais ou as normas básicas, deixando a agência reguladora apenas a competência residual e não a competência principal. Não são agências legislativas, são agências reguladoras. A maior parte das agências reguladoras do mercado financeiro não vê com bons olhos, é outro dos nossos problemas, a interferência da polícia federal, do Ministério Público federal, do Cade, ou seja, quando se trata de fusão de fusão de bancos, o Cade não é ouvido? Por quê? Quando se trata de prática lesiva à concorrência, os órgãos de defesa da concorrência não serão ouvidos? Não é da competência deles, é da competência do Banco Central? E como é que a gente faz quando o mesmo grupo atua nos diversos setores do mercado financeiro? ou seja, nós temos o mesmo grupo atuando como seguradora, como empresa de leasing, como banco, como gestora de fundo de investimento, como gestora de previdência complementar, e aí nós temos aí uma liquidação de um banco e todo o reflexo desta liquidação nos fundos de investimento. Só que nos fundos de investimento, o ente fiscalizador é a CVM, no banco, o ente fiscalizador é o Banco Central. E essa conexão? Como é feita? No Brasil não é bem feita. Nós não temos essa conexão absoluta. E nem a preocupação dos reflexos disso no direito da concorrência. Também no Brasil, nós não temos uma preocupação de impor a essas agências reguladoras é a defesa do direito do consumidor, a defesa do destinatário do direito como um todo, que é a população brasileira. Vejam só, no caso da liquidação seguida de falência do Banco do Progresso, primeira falência de banco do país, decretada em Minas Gerais, analisando o direito dos depositantes correntistas, nós tínhamos duas teses. Uma tese é que o depositante correntista, quando deposita o dinheiro no banco, tem direito à restituição desse dinheiro. Do ponto de vista contábil, o dinheiro não é contabilizado como dinheiro do banco, é contabilizado enquanto a corrente contábil do depositante. correntista, a esse depositante entregue o informe de rendimentos, para que ele declare isso na sua declaração de imposto de renda. Terceiro, se esse dinheiro foi extraviado, é óbvio que o banco se apropriou desse dinheiro do depositante correntista. Ou seja, os depositantes correntistas pleitearam o direito de restituição na falência. O outro entendimento, é de que aquele dinheiro teria tido a sua propriedade transferida para o banco e, portanto, a população brasileira, o depositante correntista que depositou na confiança o seu dinheiro para a guarda do banco, seria credor quirografário, o último a receber. O que se espera da nossa agência reguladora ou fiscalizadora, aquele que deve zelar pelos interesses do usuário do sistema financeiro? que se defenda esse usuário. Não foi essa a postura do Banco Central. Ou seja, a postura do Banco Central foi sustentar que o depositante correntista é o último a receber, é credor quirografário, ou seja, ele não tem direito de restituição. É óbvio que essa tese é passível de ser defendida, mas é passível de ser defendida por aquele exatamente que deveria ter fiscalizado a instituição para evitar a quebra? Ou para aquele que age como agência reguladora e fiscalizadora e que exerce simultaneamente as três funções? A função legislativa menor, ou seja, reguladora, a função administrativa de fiscalização e a função judicial, porque é ele que decreta a liquidação? Muito bem. aqui também nós temos tido interferências constantes do governo nas decisões adotadas nas agências reguladoras. Um desses exemplos nós vamos constatar na próxima aula de análise jurídica da economia que vai trazer um estudo de caso. Os dirigentes das agências reguladoras brasileiras não são pessoalmente responsáveis pelos atos que praticam. Ainda que atos ilícitos, ainda que atos ultravíris, ou seja, além dos poderes que lhe foram conferidos pela lei, não há previsão na lei de que eles respondam na esfera administrativa, civil e penal pelos atos que praticam. E as agências reguladoras e seus dirigentes não estão sendo fiscalizados constantemente por órgãos do Estado, como nos Estados Unidos a investigação por parte do Senado Federal. Com isso, nós passamos à terceira pergunta dos estudantes acerca do tema da aula. Olá, professor. Eu sou a Ingrid Cardoso. Eu queria saber se você defende a responsabilidade pessoal dos dirigentes das agências reguladoras? e eu mais uma vez venho sustentar que a responsabilização tem que ser regra. Nós não podemos permitir que as pessoas, aqueles que efetivamente tomam a decisão, se escondam atrás dos órgãos. nós não podemos permitir que o Estado seja o único onerado com atos ilícitos praticados pelos seus agentes. E aí eu me recordo que numa aula da pós-graduação lá na Universidade Federal de Minas Gerais, eu tinha dois procuradores do Estado em sala e o tema era exatamente esse, responsabilidade dos servidores, dos dirigentes das agências reguladoras, enfim, dos servidores públicos de uma forma geral, e aí eu perguntei a eles, vocês como procuradores do Estado, já viram o Estado denunciar ali de o seu servidor, aquele que praticou o ato ilícito ou praticou o ato ultra-víris além dos poderes que lhe foram conferidos pela lei? E os dois responderam não. Você já viu o Estado manejar ação regressiva contra estas pessoas que causaram prejuízo de modo a que eles efetivamente respondam pelo prejuízo ao invés do Estado e indiretamente da população brasileira? E a resposta foi não. Depois eu me empenhei em verificar se essas circunstâncias se restringiam ao Estado de Minas Gerais. e constatei que absolutamente não. Isto é uma prática corriqueira. Ou seja, aqueles dirigentes, aqueles que praticam os atos ilícitos, se acobertam, se escondem atrás do órgão e acabam não sendo responsabilizados pelos atos que praticam e isso faz com que o Estado seja onerado e, obviamente, a população brasileira. com isso eu concluo esta terceira aula do curso de análise jurídica da economia aqui no Saber Direito já anunciando que na próxima oportunidade, ou seja, na nossa quarta aula trabalharemos um estudo de caso da maior repercussão no nosso país. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br Transcrição